Gente, mas isso é um absurdo. É um absurdo. A Cláudia é uma mãe super dedicada. Dona Miri, é que na rua todo mundo sabe disso. É, mas o caso tem antecedentes. Ela ficou muito tempo longe da filha. Olha, gente, é uma situação muito complicada. Sim, mas o que pode acontecer com isso? O juiz quer falar com a Cláudia e marcou uma audiência pra amanhã, às 10 horas. Amanhã? Mas a Cláudia... Mas a Cláudia tá trabalhando. Ela não vai poder. Ela tem que poder, sim. Senão ela corre o risco de perder a guarda da filha. Muito bom, meu Deus do céu. Será que a senhora vai conseguir achar a Dona Cláudia? Será que a senhora acha? Não, eu vou dar um jeito. Gente, eu vou dar um jeito de falar com a Cláudia. Pode deixar. Ótimo. Ótimo, porque assim eu não tenho que adiar audiência por causa dela. Dona Miriam, a senhora pode confirmar, tá bom? Perfeito. Então, até logo. Ah, sim. Opa, olha quem está aqui. Olha só, ela mesmo que chegou. Olha, então, Dona Lícia, a senhora não esquece de... Aquele coisa que eu falo pra senhora de achar essa outra coisa, dessa pessoa. Ah, não. Não, Tio Zé, pode deixar. Eu vou conseguir. Aquilo não pode acontecer, eu vou conseguir. Sim. Do que vocês estão falando? É, sim. Não, nós estamos falando desses problemas de gente grande. Nós estamos falando de problemas que Dona Lícia, sabe? Essa Dona Lícia, ela vai ajudar nós. Não é isso, Dona Lícia? É, eu vou. Sim. Eu também vou. É. Tchau, meu amor. Tchau. Lucas, eu adoro esse cheiro de mar. Eu adoro esse cheiro de Cláudia. Você sabe pescar de verdade? Eu acho que pescar é uma filosofia, né? Você tem que ter paciência. Você tem que saber esperar a hora certa do peixe morder a isca. Mas, Lucas, não tem que ter o tipo certo de isca? Porque tem várias, não? Acho que tem. Acho que cada peixe gosta de um tipo de isca. Ah, eu acho uma malvadeza. Eu acho uma malvadeza o que faz com os peixinhos. Os coitados, eles ficam pulando de um jeito. Sabe o que parece? Parece uma espécie de desespero. É isso que parece. Desesperado fiquei eu. Não, não fica assim, não. Não quero nem pensar nisso. Não, não pensa, não. Não pensa, não. Não pensa nisso, não. Vem cá, não quero. Pô, deixa eu te falar. Nós estamos aqui nessa praia do mundo. E vamos pensar só nisso. Vamos esquecer tudo o que passou. Vamos ficar assim. Só nós dois. Tá? Sabe que, quando eu penso no nosso casamento, você linda, naquele vestido, sorrindo pra mim, eu acho que naquele dia, Cláudia, eu conheci a felicidade plena. você escolheu. Eu te amo. 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 Deus está muito preocupado com a minha Lalesca, sabe? A senhora Geralda, precisava pensar um pouco mais na filhinha dele, antes de fazer denúncia. Não é possível, José. Esse cara não tem coração. A menina é filha dele. Sabe que Lalesca pode ficar mais doente ainda, se ficar longe de mamãe dela. Quando ela chegou aqui na minha casa, era uma menina triste. Tinha medo de tudo. O senhor foi tão bom pra ela, tia Zé. Mas ela também foi muito boa pra tia Zé, né? Ela trouxe pra casa a carinha, trouxe a risada, encheu a vida do tio Zé de alegria. Tia Zé, fica tranquila. Tá bom? Eu vou achar a Cláudia. Nem que eu vá a pé até os quintos dos infernos, eu vou achar a Cláudia. O senhor vai ver. Tá bom? Tchau.